E voltamos com mais Final Fantasy V Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, eu dei uma mudada novamente nos jobs, ou no vídeo passado eu tava... Ah tá, eu voltei a ser monge com a Lena e eu vou dar uma upada na especialização de monge, porque ela tá quase upando, e vou ficar de Red Mage até pegar nível 3, provavelmente. Talvez eu troque pra outra spec com Ferris, não sei, com a Ferris, né? Vambora, em off eu tava dando uma pequena farmada, mas assim, não tem muito o que fazer, a gente não ganha muito PH. Ganha um ponto só, por bicho, tá ligado? Demora! Simbora! Seed e Mid consertaram o barco, né? Ó! Sai da frente, pessoal! Perdoe o Mid, ele tá muito empolgado. Vamos cuidar do navio enquanto vocês descansam um pouco. Ok! Galuf, o que foi? É, você tá mais estranho que o normal. Galuf, você tá bem? Minha cabeça. Eu quase consigo me lembrar. Ah! Vovô! Mid? Vovô! Ih, o Galuf tem uma neta! Krillie! Ai, Mid, pare! O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo, seu velho tolo? As interações do vô e do neto fizeram o Galuf se lembrar da neta dele, né? Então o Galuf tá recuperando a memória. Ou já... Ou vai recuperar completamente. Ai, ai! Para com isso! Ela bate. Velho bobo! Ela bate igual o moleque bate no avô. Kri... 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 Kri-li! Galuf, o que aconteceu? Se lembrou de alguma coisa? Ele foi pro canto da parede, triste. Eu... Eu não sou desse mundo. Como assim? Eu fui teleportado pra cá através de um meteorito de outro mundo. Porque o mal que aprisionamos 30 anos atrás estava começando a despertar. Então eu vim pra detê-lo. O mal despertando? Isso mesmo. Um mal grande e tenebroso. O feiticeiro das trevas X-Death. X-Death? Ah lá, os amigos do Galuf! Não há dúvida. O poder dos quatro cristais converge aqui. Perfeito. Vamos usar esse poder para aprisionar o X-Death aqui. Ah! O rei Tycoon é um desses caras? O pai dos... Ah, mano! O pai do Barts? E o pai da... O pai do Barts e o pai da menina? Da Lena? Eu estive aqui 30 anos atrás para aprisioná-lo. Então se os quatro cristais foram destruídos, a magia que aprisiona o X-Death também será destruída? Correto. Ah, minha cabeça! Caramba, mano! Galuf! Ainda não me lembro de tudo. Não podemos permitir que X-Death renasça. Desmaiou! Galuf! Tá tudo bem. Caraca, mano! Pera aí! Caralho! Oh, isso aqui foi... Deu pra ver muito bem na memória do Galuf ali. O pai do... 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 Do Barts. Deu pro meu pai do Barts. Deu pra ver o rei Tycoon, né? Deu pra ver o lobisomem, aparentemente. O amigo lobisomem lá. Estão dormindo... Aí, acordou. Ah, dormi feito uma pedra. Ah, dormi feito uma pedra. Hehe, estou parecendo o vovô. Terminamos. Nós somos incríveis. Com vocês, um navio que pode navegar sem vento. Como assim? Agora, podemos usar esse navio para procurar o cristal da terra. Correto. Contamos com vocês. Por hora, vamos voltar para a biblioteca dos antigos. Podemos encontrar mais algumas pistas lá. Ah, sobre a classe Blue Mage, né? Eu não farmei nenhum skill de Blue Mage ainda, galera. Se precisarem de alguma coisa, já sabem onde estaremos. Cuidem-se. Vamos nessa. Agora a gente tem um navio. Olha só. Combate. Nossa. Que isso, esse bicho? Aqui é tudo fraco contra raio, né? Ah, não. A Nemo na elétrica não é, não. A Nemo na elétrica, obviamente, não é fraca contra raio, né? Vamos bater normal. Olha que saudade do monge, cara. Lena dominou o chakra? Que habilidade é essa? Reúna energia curativa para curar ponto de vida e remover... Rapaz! Ah. Vou pegar. É uma habilidade de cura. Ah, então não vou precisar fazer um monge curandeiro com habilidade de magia de luz. Vamos lá. Ah, não. Mas ela cura apenas ela, né? Provavelmente. Ela cura apenas ela. Nada mal. É bom a gente ter uma habilidade de cura, vai. Que cura debuffs e tudo mais. Nossa, olha o dano, cara. Ela é muito forte. Ah, eu estou usando duas mãos do nosso feiticeiro para... Para conseguir causar um estrago maior nos inimigos. Magia. Espera aí. Cura. Na visão do Galuf, os cristais convergem em um local, né? Tem uma ilhazinha bem ali no meio para a gente olhar. Nossa, tem tantos lugares para visitar agora de barco, mano. Vamos vir nessa ilha do meio aqui. Eita porradaria, hein? Vamos lá. E frite. Esses aqui são fracos contra fogo, né? Os sarraguim. É, contra raio. A anêmona que é imune. Morreu. Vamos vir aqui no meio. Tem um lugar aqui no meio que eu não sei o que é, mas vamos ver. Ô, combate. Toda hora, mano. Cura todo mundo que apanhou. Chutar. Nossa, não morreu, cara. Tem bastante vida esses inimigos aqui, hein? Beleza. Inimigo que só tem HP, né? Ué. Não dá para entrar, não. É um templo da água que não dá para entrar. É o templo da água, né? Provavelmente. Para lá para baixo tem outro templo também. Será que os inimigos são nível alto e vão comer meu rabo? Nossa, olha o dano, cara. Vamos lá, fogo em todo mundo. Caramba, está dando pouco dano nos inimigos. Meu amigo, morre. Nossa. O de trás é muito forte, cara. Os da frente também, né? Olha isso. Uma emboscada atrás da outra. E a gente ganhou só um pontinho só de troço, de um passo, ó. Tá, chegamos em terra firme. Será que eu vou morrer aqui nesse lugar aqui? Ah, jogo. Vamos dar aquele save rápido? Pronto. Para a gente não morrer. Tem um lugar aqui para olhar. Olha, tem uma caverna aqui, mano. Olha só a bomba. Ah. É fraco. É um bicho fraco. Beleza. Ah lá, o lagarto tem um... O lagarto tem um rabo... Uma cara no... Ele tem um cu na cara. Caverna de jackal. Rapaz. É uma caverna de piratas, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem como passar. Tem? Pera aí. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Está tudo vazio, os baús. Nossa, que bichinho. Putz, eu conheço esse bicho, mano. Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Eu sei que bicho é esse. Eu já vi. Eu já vi na internet. Tchau. Eu sei que bicho é esse, velho. Não é para vir aqui agora, não. Essa caverna aqui, mano. Dos bichinhos... Comendo crânio ali. Não é para a gente vir agora, não, cara. Fiquei sem mana. Droga, devia ter revivido o galuf. Essa caverna não é agora, não. O esquilo deu HK nos personagens, mano. Nossa. Bio-soldado. O que é bio-soldado? Eles tomam um biotônico. Vamos lá. Fode diamante. Ah, eles não são tão... Ah, por isso, bio-soldado. O desgraçado usa bactéria na gente. Ah, estou errando os ataques. Obrigado. Filho da mãe, cara. Forte, hein? Fortes inimigos. Vamos descer aqui. Deve ter uma cidade aqui. Tem. Jackal. Bem-vindos a Jackal. Nós que vivemos nesse vilarejo somos descendentes dos roncanos. É bacana, né? É bacana. Vamos comprar itens aqui, mano. Nossos itens já estão obsoletos. Deixa eu dormir, doido. Ah, nada. Nada no pote. As lojas daqui vendem armas e armaduras que foram escavadas na caverna. Ah, meu avô era um aventureiro. Ele me contou que tinha algo escondido debaixo da ilha. Da ilha crescente. Ah, nada aqui. O que você tem pra vender aí, doido? Poção. Viveu umas 10 aí, maluco. O que tem lá em cima? O que nós temos aqui em cima? Ó. Essa molecada desmiolada com essa mania de aventura. Bah. As cavernas do nosso são cheias de armadilha deixada pelos antigos. Cuidado onde pisa. A taverna tá sempre cheia de aventureiro que tenta encontrar tesouro na caverna. Eles devem ter morrido por esquilo. Tenha paciência e esperem no caminho e... Esperem no caminho com os botões da caveira e a verdade... Ah, isso eu já sei. Se vocês chegarem até o final da caverna e escalarem a parede vão sair na superfície. Cavernas já foram exploradas por isso a maioria dos baús já foram saqueados. Pode parecer besteira conferir os a essa altura mas é bom tentar. Pode ter alguma relação com as armadilhas. bem gracinha. Fica aqui pertinho. Ok. Ó. Sobe aqui. Olha lá. Mais uma vez. Beleza. Vamos lá. Tocar piano. Tocar piano. Ah, foi legal. Sua habilidade com piano melhorou. Rapaz. Próximo piano a gente vê se melhorou mesmo, hein? Uma criança. Vocês já visitaram as cataratas de história? Elas são enormes e de tirar o fôlego. Eu quero muito ir. Não, criança. Eu quero itens. Armas. Bem a leste daqui fica a Ilha Crescente. Já ouvi falar. E tem mesmo... Ah, não. Essa aí é outro lugar. Essa Ilha Crescente tá na outra ponta. Boina Verde. Traje Ninja. Tá. Vamos comprar umas armas. Ah, eu voltei lá naquele... Na... Eu voltei lá na... Naquela biblioteca e catei um traje ninja, né? Mata ogros. Espada coral. Imbuída com eletricidade. Corta magos. Ashura. Arma de ninja. Arco comum. Rapaz. Por que que eu teria uma espada coral? Tipo... Se eu posso encantar a espada... Ela troca o elemento na luta? Eu vou comprar. Ela... Acho que ela troca o elemento na luta, né? Tá escrito que pode ser encantado, né? Então ela deve trocar o elemento durante a luta, quando a gente encanta. 500 anos atrás, nossa ancestral tinha uma enorme civilização. As ruínas antigas, ninguém pode entrar lá, mas os jovens de hoje... Foda-se. É tudo jovem, né? Jovem é um problema e ao mesmo tempo é a solução. Já comprei todas as magias. Beleza, acho que já tá bom. Já podemos ir embora dessa cidade aqui. ou explorar mais um pouquinho, né? O que que tem aqui? Não, não tem nada aqui. There's nothing here. Não tem nada aqui. Acho que é só ir embora da cidade, né? Ah, tem um lugar pra subir aqui, mano. Ah, tô com preguiça. Vai, tchau. Foi bom conhecer a cidade de vocês. A caverna tem um esquilinho muito poderoso. Eu não vou enfrentar ele agora. Vamos pegar o barco e eu vejo vocês quando a gente estiver na ilha crescente, galera. Que é aquela lua lá, beleza? Fui. Aê! Galera, chegamos aqui. Não tem nada nas ilhazinhas de baixo, tá? Eu olhei cada uma delas e não tem nada lá. Vamos entrar na cidade. Crescente. De novo, não. Outro terremoto. Caramba. Mas que droga o navio. Peraí. Pera, nosso navio. Essa não. O navio tá afundando. Como assim? Ah, mano. Perdemos o navio. Perdemos o navio. Caramba. Ai, caraca. A gente fez um navio novo e perdeu. Perdemos o navio. Como é que vai embora agora? Porra. Ah, mano. Isso tá com cara de sabe o quê? Leviatã. Não temos muitos terremotos na ilha. E ele sempre causa um rei demônio na água também. Não me diga. Seu navio também foi sugado por um rei demônio. Ah, que azar, hein? Ah, velho. Filha da puta. Essa ilha é abençoada. Tô vendo. Nossas plantações crescem sozinhas e mesmo chovendo raramente, nada parece precisar de água. Ah, mano. Tivemos outra boa colheita e tudo graças ao solo fértil. Acho que a ilha come navios, né? Aí ela fica mais forte. Às vezes dá pra ouvir barulhos estranhos vindo do subsolo. Eles me dão arrepios. Vejam só essa água. Quase nunca chove aqui. Mas essa fonte está sempre jorrando. Rapaz. Chapéu plumado. As mesmas armaduras da outra parte. Ah, mano. O navio ter sido engolido é sacanagem, hein? Vou dizer pra vocês o negócio. Arco das chamas, arco do gelo, arpa de prata. Beleza. Arco do trovão. O job que usa arco é qual? Porque até agora eu não... Acho que deve ser caçador, né? Domador de feras. Vamos vir nessa casa aqui. Oh, o navio! O navio não, o piano. Caralho, o navio. Eu tô traumatizado que o navio foi sugado. Ah, tá ficando melhor a música. Tá ficando melhor de verdade a musiquinha. Dá pra ouvir uma melodia. Vocês devem estar cansados da sua jornada. Aqui está uma canção para vocês. Se cantarem na embatalha, sua energia aumentará gradualmente. Ok. Marcha, tenaz. Conseguimos uma musiquinha. Por que você não toca uma música pra mim? Talvez eu me lembre de uma canção pra você. Já toquei. Ok. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que não dá nada, não. Acho que ele só recompensou a gente porque... Ah, ele já recompensou a gente porque a gente tocou antes, né? Então, canções de bardo conseguem ser assim. Legal. Interessante. Interesting. Se tiver um bardo, talvez eu troque. Aí, talvez eu use um bardo com magia de... De cura. Ou um bardo evocador, né? Com magia de dano. Ahn... Veneno. Vou comprar, vai. Pronto. Compra todos os feitiços, vai. Não vou usar, mas comprei. Eu tentei pegar um chocobo preto na floresta, mas ele foi mais rápido que eu. Você não acha que seria legal ter corrida de chocobo? Olha, Final Fantasy VII tem. Aqui, acho que é Final Fantasy VII que tem. Final Fantasy X. Meu avô me dizia que monstros de pedra odeiam grampo de ouro. Ah, grampo de ouro é o que tira petrify, né? Cara, agora que meu navio foi sugado, o que que eu vou fazer? Não tem pra onde ir. Eu acho que eu vou ter que pegar esse chocobo voador. Esse chocobo preto. Porque o chocobo preto vai me permitir voar pra outro lugar, né? Floresta do chocobo preto. Ó, que diacho é aquilo? Um chocobo? Não se parece com nenhum chocobo que eu já tenha visto. Seja o que for, eu vou pegá-lo. Que? É um chocobo preto. Ah, então quer dizer que eles não estão extintos? Pelo visto, não. Chocobos pretos podem voar. Então, para o alto e avante. Vambora. Ó. Ó. Musiquinha de carnaval. Ó. O chocobo não voou. O chocobo, velho. O chocobo... O chocobo derrubou. O bat. Para o alto. Até foi, mas não foi muito avante. Você machucou ele ou algo assim? Não tem graça, coroa. Parece que ele tá com alguma coisa entalada na garganta. Caralho, o cristal. Caraca. Fragmento de cristal. Eles devem ter voado até aqui com a explosão do castelo Karnak. Ele não conseguia voar porque tinha engolido os fragmentos. Não, peraí, chocobo. Peraí, chocobo. Bardo. Caçador. Ah, olha lá. Eca, tá cheio de baba. Mas talvez ele consiga voar agora. Caramba, mano. Olha ele sambando. É uma mulata o chocobo. Não, mas esse jogo tá... Esse jogo é troll. Aí, agora a gente pode voar, mano. Caramba, muito foda. Tá, pra onde é que a gente vai? Ah, olha só. Que lugar é esse aqui? Que lugar é esse aqui, mano? É o castelo da menina? Cara, eu vou pousar. Se eu pousar aqui, o chocobo vai embora ou ele... Ah, ele fica parado. Castelo Tycoon. Faça uma boa viagem. Peraí. O que que tem aqui no castelo da Lena? Ah, a princesa Lena. Oh. Você voltou. Peraí, mano. O que que tem aqui, mano? Rapaz. O chanceler quer falar com você. Ótimo. Cadê? Qual o chanceler? Eu vou ficar olhando... Peraí. Ah, não dá pra passar por aqui, não. É só dentro do castelo. Vamos lá. Alá? Princesa Lena. Me desculpe, eu não quis preocupá-los. Isso não importa agora. Por favor, você precisa voltar para o palácio. Nossa guarda foi tremendamente enfraquecida pelos ataques de monstros. Mas vai ser impossível nos recuperarmos sem a nossa princesa. Me desculpe, eu não posso ficar. Princesa, você tem uma responsabilidade para com o reino. Sim, mas acima de tudo eu tenho uma responsabilidade para com o mundo. Estamos todos em perigo. Além disso, meu pai ainda está vivo e eu... Eu entendo, princesa Lena. Nós vamos proteger o reino, eu prometo. E eu prometo voltar e trazer meu pai junto. Até lá, por favor, cuide das coisas aqui. Ok. Por hora que tal pelo menos passarem a noite? Certamente. Certamente que sim. Cara, Final Fantasy 5 está muito maneiro, né? O storytelling dele está mais legal que o Final Fantasy 4. Eu não sei se certo seria storytelling, mas a história está bem legal. Ferris? Ah, Lena. Está tarde. Você deveria estar dormindo. Você também, irmã. O quê? Eu estou certa, não estou. Você é minha irmã mais velha. Do que você está falando? Eu? Que absurdo. Mas... Além disso, uma bucaneira como eu... Príncipe, digo. Princesa. É muita loucura. Mas o seu pingente... Cara... Irmã mais velha. Que isso, cara? Bartz. Bartz. Hã? Caramba, mano. Ferris e Lena, irmãs? Ué? Ih, ih, ih. Mas que diacho você está fazendo, garoto? Acho que ele não bate bem da cabeça. Caramba. Que noite louca, né? Agora eu não sei se o Bartz. Se o Bartz serviu de alívio cômico. Ou se ele ia dizer algo importante. O chanceler foi lá fora. Diz que tinha alguma coisa para a princesa. Ok. Ah, o dragonete de vento do rei sobreviveu. Que maravilha. Castelo Tycoon. Sala do trono. Rapaz, eu vou explorar um pouquinho, hein? Ah, é o quarto da Lena aqui Ah, não tem baú, não tem nada Ah Esses são os aposentos do rei Ninguém entra, ok Tá bom Cara, tem uma pessoa paga Só pra impedir alguém de entrar no aposento do rei Interessante, né Éter Vamos checar os pó Elixir, aí sim, hein Beijo da donzela Pena de fênix Esse é o lugar que o dragão voou Que o pai da Lena Voou com o dragão Vamos descer e vamos sair daqui E checar o outro lado, né Na verdade tem dois lugares ainda pra baixo Aham Aqui Ah, não adianta Ah, beleza O castelo é pequeno Exploramos já o castelo Põe, tá piado Vamos vir aqui agora Tem uma torre aqui Ó, cabana Ó, éter Eu sirvo nesse castelo há muitos anos Eu cuidei tanto da princesa Lena Quanto da princesa Sarisa Sarisa? A irmã mais velha da princesa Sarisa estava velejando com o pai Quando foram pegos por uma tempestade E ela se perdeu no mar Ah, fairies, mano Pena Elixir Caralho, a fairies é a irmã mais velha Ela é a Sarisa Legal que Sarisa É tipo a princesa Sara, né O nome se repete nos Final Fantasy Beleza, vambora Legal Foi legal ter vindo aqui, mano Foi muito legal ter vindo aqui Nesse castelo Será que eu podia ter escapado isso aqui E ido direto pra história? Acho que não, né Ó, ó Passagem secreta Ashura Shuriken Princesa Esse cajado está na sua família gerações Level Tenho certeza de que Lhe será útil Cajado da cura Obrigada Sino de diamante Maluco A gente liberou, então, o geomante Rapaz Acho que eu vou trocar umas profissões A Lena ganhou a habilidade de monge Não ganhou? Mas vamos trocar pra ninja Vamos lá Aí ela vai ser ninja Ela vai ter o chakra Ela agora tem lâmina lunar Ela não usa Ashura? Que estranho Ela não usa o Ashura? Que é literalmente uma espada de ninja Que estranho, né? Vamos colocar o cajado da cura no velho Pra ele curar Agora é o seguinte Ferris Eu acho que eu posso usar geomante com o Ferris Eu vou deixar Eu vou deixar Eu não vou trocar Eu vou deixar a Ferris A Ferris Ai, caralho Eu tô errando os negócios Eu vou deixar a Ferris como Red Mage Pra ela pegar nível 3 E o Galuf pra pegar nível 4 Aí talvez eu coloque Geomante mais mago É, mago Black Mage na Ferris Mas por enquanto, vamos lá Essas espadas me incomodou Essa espada de quê? Katana? Quem pode usar? Só autônomo? Que estranho Só a especialização freelancer Pode usar katana É errado isso Esse maluco aqui Eu estou de guarda Ah, beleza, cara Obrigado, filha da puta Vambora daqui Tchau Viemos aqui Aprendemos sobre o passado da menina Cara, foi maneiro aqui, né? Olha a música Ah Tem o porão do castelo Não tem pra gente olhar? O Chocobo só pousa em floresta, né? Ei, combate Nossa, fogo Acabou Tadinho Tá, vamos fazer o seguinte Ahn Como é que tá o nosso MP Nossas coisas Tá full Não precisa descansar, não Eu ia descansar, mas não precisa Vamos lá Vamos entrar no castelo E visitar o porão do castelo Vols Porque tem lugar pra gente explorar, né? Eu me lembro que a gente pegou a Shiva Mas a gente não explorou o outro lado Que tinha bicho Que tinha aquele bicho poderoso lá É, aqui, ó Lembram que o jogo mandava a gente fugir Ataque por trás Vai se fuder Ah, mano Você dá isso tudo de dano, cara? Eu vou usar trovão Não sei o dano que ele leva Ah, mano Ele é resistente quanto a trovão, cara Ele não toma dano Ele não toma dano O que que eu faço aqui, velho? Morreu Ah, peraí Tá bom, vamos lá É o seguinte Velocidade Mil De dinheiro Eu acho Cara, esse bicho é muito forte Não dá pra lutar com ele, né? A gente só não consegue matar ele É melhor a gente só correr Aí, de novo, ataque pelo... Ai, cara Dá pra matar? Errou Tchau Eu tô forte pra aguentar A porrada dele Vamos curar todo mundo Porque eu não sei O que que tem aqui Manto élfico Ok Aumentar a chance De evitar ataques físicos Rapaz Equipa na mulher Na ninja, né? É um bom item Ataque... Ele só ataca por trás, cara Maluco Esse bicho Esse bicho tem umas preferências eróticas Muito estranhas, né? Só ataca por trás Sai, cara De novo, velho Ah lá, cara Ninguém acerta ele Não vale a pena matar ele, não Ele é muito forte Naquele vídeo que o castelo explodiu Eu disse que não tinha explorado O porão do castelo Na verdade, eu não tinha explorado Esse castelo aqui Foi esse castelo aqui Que eu não explorei Vambora Chega Agora vamos pro objetivo Da história, né? Eu acho que eu sei o lugar certo Vamos só dormir aqui Pra recuperar o que a gente gastou Com aquele bicho ali Um taradão Vambora Pra viagem Cadê o Chocobo? Cadê a nossa sambi... Caramba O cajado de cura Caramba Isso é bom, cara Eu posso bater no meu amigo Com o cajado de cura E ele recebe cura? Ah, o dragãozinho, pô O lugar correto É um lugar que É cercado por pedras Qual será o lugar correto Que era pra gente ir? Na visão do Galuf Na memória dele Era um lugar rodeado Por pedras Acho que é aqui pra cima Não, o Chocobo Não atravessa a pedra, não Eu acho que eu tenho que ir Sabe pra onde? Ah, é aqui Ah, esse é um dos lugares Não era? Esse era um dos lugares Que a gente tinha que vir Ah, dá pra atravessar As pedras sim, galera O que não dá pra atravessar É a pedra branca, né? Eu adoro a música Do Chocobo, mano Pra cá, pra cima Não é Embora tenha Umas pedras aqui Tem um caminho Pra cá Ó Que cidade é essa, velho? História Eu gosto de viver tranquilamente Por isso que eu escolhi ser pastor Rapaz Viu aquela cachoeira enorme? Suas cataratas de História Aham O terremoto bloqueou a estrada Anel Nossa É tudo muito caro Caramba É tudo caro, velho Caramba Não tem como comprar nada aqui Nessa cidade Quer dizer Tudo que eu já tenho É barato Mas tudo que eu não tenho É caro Vamos ir ali em cima Hã? Bé Fique longe daquela ovelha No canto encercado Se não quiser levar um cois Ahn Tá Qual Qual delas? Essa daqui? É uma criança, velho Ei, não me assuste assim Eu só tava fingindo Ser uma mestre Das feras Caramba Mestre das feras Que é aquela classe Que a gente Liberou faz um tempo já Tem um caminho ali pra cima Não tem? Pra cidade Olha a música, mano O jogo vai de 0 a 100 Com essas músicas Tem sapos dormindo aqui What? Ah, um bardo ali Como é que eu chego naquele bar? Ah, já sei Vamos lá Essa Esse lugar me dá uma música secreta de bardo, né? Não tem como vir pra cá, não? Ah, droga Como é que eu chego naquele bardo ali, mano? Pera aí Não, não tem como chegar Não, não tem como chegar ali É Vamos vazar, então Por ali por cima também não tem como passar Tem um mato atrapalhando, né? Por ali pelo canto Deixa eu ver Não dá, mano Chegar no bardo, não Vamos lá Faltam algumas cidades pra gente olhar Que a gente não olhou ainda Vamos lá, Chocobo Ei, combate O Ramu O Ramu O Ramu O Ramu Velho Ramu Velho Ramu Como assim? Qual que é o ponto fraco do Ramu? Nível 21 3 mil de vir Né um ponto fraco Beleza Cara, o Ramu, galera Osmose Vou continuar batendo O elemento da arma realmente mudou Cara, o fucking Ramu, galera Do nada Do nada o Ramu Eu só não vou bater com Aí, carai Cegou todo mundo, é? Ah, vou continuar usando magia Cura todo mundo Eita Começou a dar dano Eita que o cara Começou a dar dano No grupo E Frit? Oh Ele reconheceu O que você está fazendo aqui? Lord Ramu Vejo que você ficou ainda mais poderoso Se puder nos emprestar esse seu poder E Frit Não precisa dizer mais nada Nós dois nunca fomos inimigos Alá, cara Como assim, velho? O Ramu Maluco Caramba, cara Eu nunca vi Velho O fucking Ramu, cara Vamos dar aquela descansada antes de ir embora Do nada Aparece o Ramu No meio do mato ali O que esse velho estava fazendo no meio do mato, cara? Beleza Dá pra gente ir agora embora Pra uma outra cidadezinha de baixo Ih, ele é forte, mano? Cara, ele apareceu do nada, velho Pera aí Deixa eu ver aqui Ele custa 12 Ele custa um ponto a mais que o Ifrit Vamos pra baixo O cristal da terra deve estar perto de deserto, né? É o que faz sentido Ou não Ou o deserto está pra trolar a gente, né? Uma cabana Não dá nem pra passar aqui Eu tô com medo do deserto Porque tem aquela mantícora que mata a gente E dá hit e kill É perigoso demais E o chocobo não pousa, né? O chocobo pousa aqui Essa é a biblioteca, não é? Mano, eu queria vir aqui Mas será que eu vou morrer? Vamos lá Oh, desgraça Vai lá Vai lá, Ifrit Eu ia usar o Ramu Mas manda o Ifrit Vai lá Beleza As abelhas não são tão poderosas assim São fraquinhas Elas dão silence Eu já grindei Num lugar que tinha abelha Opa Nossa Velho Não, peraí, mano Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui No próximo episódio A gente explora esse lugar aqui, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito grande Eu pensei que a gente fosse só explorar o mapa nesse episódio aqui Mas caramba, mano Tem literalmente um mapa Eu pensei que a gente fosse só chegar lá na pirâmide No meio lá Bom, vejo vocês no próximo episódio Fui Tchau